Priscila Drag, belíssima! Tô aqui com a Evelyn, que é essa debutante maravilhosa, a Vanessa, que é a mamãe, o pai da criança no colo ali. Eu fiz o chá de bebê, Vanessa, daquela criança, né? Olha lá, quanto tempo ela tá já? Um ano hoje. Um ano? Oh! Um ano hoje? Maravilhosa! Ela tá amando a titinha, tá achando que é a galinha pintadinha, né? E essa família incrível, maravilhosa, reuniu os amigos, os parentes numa festa aqui em Campinas pra comemorar os 15 anos. E a plateia foi animada desse jeito aqui! Bate a palma na mão, vai lá! Obrigado, gente! Quem gostou faz barulho! Obrigado, gente!